Para muita gente é quase automático pensar que uma pessoa tem obesidade só porque come muito. Mas à medida que a ciência avança, essa ideia de que a obesidade é apenas uma doença comportamental se torna cada vez mais ultrapassada. Uma pesquisa demonstrou que um dos fatores de risco da obesidade é social. Está diretamente ligado à renda e à qualidade do alimento que as pessoas conseguem comprar. Outro ponto importante a se considerar é a estigmatização de pessoas que convivem com o excesso de peso. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Natália Carvalho. A Ticiara tem 27 anos, mas desde a infância sofre com a obesidade. A condição já lhe rendeu apelidos, constrangimentos e dificuldades ao longo da vida. Eu sempre fui gordinha, desde pequena. E o preconceito na realidade sempre começou dentro de casa. Tanto em casa e de casa foi para a rua. Eu sofria preconceito tanto no colégio, em qualquer lugar que a gente chega. E até, por incrível que pareça, em entrevistas de emprego, cheguei às pessoas com os olhares tortos. O preconceito também sempre esteve presente nos espaços que deveriam ser de acolhimento. Como, por exemplo, ao precisar de atendimento médico. Os locais não eram adequados para corpos maiores. Até em hospitais, cadeira de rodas, na faculdade a roleta de passar para entrar, ônibus também. A gente não tem um lugar acessível, macas, roupa de fazer exames, algum tipo de ressonância ou trações que tem que vestir aquela bata. As pessoas acham que as pessoas são gordas porque querem, e não são. Quando falamos em obesidade, a primeira ideia é associar a condição à frequência e à quantidade dos alimentos consumidos. Mas uma recente pesquisa, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, revela que o consumo calórico é pouco relevante para determinar a obesidade. Outros fatores também podem estar associados. O levantamento também relaciona a obesidade a outras doenças. A prevalência de hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, chega a ser duas vezes maior em pessoas obesas. Ainda que a obesidade tenha crescido entre países ricos e pobres, o estudo constatou que há um desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico na população baixa renda, que acaba tendo acesso a alimentos mais baratos, pouco nutritivos, mas com alta densidade calórica. Ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita o acesso a informações nutricionais, o que acaba impactando diretamente nos hábitos alimentares. Muitas vezes o indivíduo é instigado a consumir esse tipo de alimento pelo baixo custo e pela falta de informação. É comum que as pessoas troquem um prato de comida convencional por um biscoito, acreditando que aquele biscoito, por serem menos volume, ele vai ofertar menos calorias, mas na verdade você necessita consumir um volume maior, atinge mais calorias do que se estivesse consumindo ali um prato de comida convencional. Macarrão instantâneo, ultraprocessados como salsicha, mortadela, são alimentos ricos em sódio, gorduras saturadas, açúcares, corantes, que fazem deles alimentos pobres nutricionalmente. A pesquisa também mostra que o consumo do clássico prato brasileiro, aquele com arroz e feijão, não traz riscos de aumento de peso. A nossa tradicional combinação do arroz com feijão, legumes, verduras, ovos, são opções que ofertam menos calorias, mais nutrientes, vitaminas e minerais. Se o assunto é dieta nutricional, há sempre a impressão de que o custo para manter uma vida saudável é muito alto. Mas a nutricionista também explica que é possível ter uma dieta rica em nutrientes e ao mesmo tempo acessível ao bolso. Nutricionalmente, a melhor opção ainda é comida de verdade. Então a dica que eu dou é, sempre que possível, descasque mais e desembalhe menos.